E aí, ó, estamos baixando o carro já, já tirei as marias, antena, coisa arada. Se é uma pesinha do Clemba, tá preso aqui, ó, com a varna, hein? As guardas tão foda, né? Isso que é pesinha ainda, o cara tem a opção de baixar ela, né? Só que eles falaram que tinha que tirar o suporte, né? Tipo, quando o cara ergue lá, eles botam suporte aqui, né? Que nem o cabelo mostrou aquela vez lá, que quando ergue o caminhão, bota o suporte em cima aqui. Aí o guarda falou que era obrigado a tirar o suporte. Aí o coitado teve que tirar, ó. Porque se o cara baixar com suporte, mesmo com suporte grande aqui, se o cara baixar ela, ela fica dessa altura original. Só que o guarda falou que tinha que tirar o suporte, porque não era da originalidade do caminhão. Vai pra acabar, né? Não sei nem se eu posso estar filmando aqui. Mas aí, ó, aí eu tenho que trocar a sinaleira, tenho que trocar lápis de farol, botar a sinaleira original. Não sei se o Marcio vai me trazer a sinaleira aqui ou não, sei lá. Coitado, teve que cortar o para-choque também. Uma dona. Cê tá doido. Mas agora faz parte, né? O cara trabalha errado, dá nisso. Tem que encargar as consequências. Esse tio, o tio prenderam por causa das faixas refletivas. Põe o. Tem que tirar a sinaleira aqui, botar a sinaleira original. É, eu e meus moleiros abandonaram o serviço. Abandonaram o barco. Correram. Começaram a cortar os grampos tudo. Aí já enlouqueci. Aí eu falei pra parar. Quem falou que era pra parar, o Marcio falou daí. Falei que eles estavam cortando os grampos, né? O Marcio falou, não, pode mandar parar. De cada grampo é 120 reais. Imagina, dá mil reais de grampo. Aí, oito, dois, quatro, seis, oito. Oito grampos. Dois por feixe. Oito grampos, 120, dá quase mil reais. É pra acabar. Ai, ai, ai. Aí eu chamei outro cara ali pra ver. Agora tem que achar uma emenda do Scott aqui. Que não tem emenda isso aqui. É inteiro. Pra trocar os portes da sinaleira. Vou botar a sinaleira original. Emenda é aqui, ó. Isso aqui vai dar pano pra manga aqui, ó. Tu é louco. É acessório? Mas aí você não precisa. O quê? Fala fundo. Ah. É não precisa, é não precisa. Isso aí é duas partinhas. Fez farapuzinho em 15 e já era. 17. Você tá doido. Porque foi tão fácil erguer um caminhão, né? Tão fácil erguer? A cara já foi 2 pau e erguer um caminhão, hein? É mais, né? É mais que só suporte aqui na época. Na época, é 2 pau, caramba. É, outro, eu fui erguer, 2 pau. 2 pau. É só suporte isso aqui, né? O que é mais caro é que é esporte lá da mola, ó. Tô só alugado isso aqui, ó. Tô cansado ver caminhão. O pé é bom, sacado de 6 aqui, ó. Tá doido. Cabelo, samba, não samba, não. Travessa. Ficou de lado. E aí, ó. Já picou de ponta, cara. Vai mudar pra frente agora aqui, ó, Cláudio? Eu vou virar assistente moleiro agora. Aí. Eita carro doido. É top, né, cara? Aí é onde, né? Não adianta. É fora da lei, ó. O bagulho é... O bagulho não pode nada, mas ele gosta muito mais, cara. É desumano o bagulho. Desumano, desumano. Que carro mais lindo, cara. Eu acho mais que é curtinho atrás. Porque esse que é curtinho. Então, é... Eu acho que tem. Agora, quando é curtinho atrás, que nem esse aqui é, olha. É lindo demais, cara. É o carro do Barney. Se eu sou perlado aqui agora. Não tem pra bater, né? Sonho de qualquer um. Olha a capa do Arla pra Madonna. Pesão, né? Você vê como... Como o Thiago lá e... E eles são tão chatos aí, ó. Volto para a lana original, ó. Que pesão, né? Você tá doido. Dá um salve aí, crebe. Salve. O crofinho do Carver de fora. O cofrinho de fora. Ai, ai, ai. Você tá doido, meus amigos. Eu vou me... Eu vou me achar um hotel, né? Vou lá filmar lá. Com ele saindo, eu vou achar um hotel, né? Aqui, o hotel. Tem um engenho emendinho. Tá cortou o cabelão. Mochilinha nas costas. E tudo certo. Mais uma noite no hotel. Caralho. Acabar. Você tá doido. Será que ele vai demorar a vinha agora? Nada vinha aí agora pra filmar ele. Vou lá pra BR jogar. É o melhor que tá tendo. Aí o meu lá, nós baixei de um lado já. Eu deixei de um lado certinho. Tirei no pinto, eles moleram lá. Só que fizeram cagada. Não sei por que eu não acertei com o Kleber antes. Aí nós baixei de um lado. E amanhã é só baixar o outro lado. E botar a ensinaleira no lugar. E coisarada e tudo certo. Mas se Deus quiser, vai dar boa. Para liberar e vazar, né? Aô, Thiago. Pega eu pra trabalhar contigo. A escola vai conseguir chegar até ele. Thiago ou Maurício. Vamos ver, senhor Lula. Vai lá? A gente lá é corajoso, né? Eu não tenho essa sorte, senhores. Passar uma hora dessas, os guardas não estão pegando. E eu vou compartilhar o telhado, né? Dois hotéis e um motel. Vou achar uma negada aí e levar pro motel. Aham, sim. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. É, é, é. É, 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 é. Olha os guri do clima, mano, o que que fazer? Agora quero ver como é que eu vou pular aquele valo ali. Eita, doido. Perdeu já.